TV AMAC 34 Mais um programa na sua telinha E hoje diretamente da praça... Da praça... Da praça que tem nove lixeiras Mas não sabemos o nome Nós tentamos, fomos no Google Maps Fomos no Wikimapia Olhamos no site da administração A gente achou que era a Praça Azulão Mas a gente chegou a conclusão que a Praça Azulão é a outra lá na frente Moral da história Estamos na Praça do Franz Café Exatamente, e é engraçado que é uma praça que está cheia de equipamentos Tem um PEC, tem uma estação de saúde do Santander Tem nove lixeiras, coisa rara aqui em Águas Claras E todas as nove lixeiras tem saco de lixo Tem vários bancos espalhados Estão todos aí em perfeitas condições A calçada está com alguns problemas A gente vai mostrar aí Mas no geral a praça está muito boa Ah, mas tem um carro abandonado logo ali na esquina Então assim, a única coisa que faltou foi a... O nome A placa de identificação A placa de identificação e a subestação da SEB, né? É mesmo É, não temos subestação da SEB aqui Então isso aqui não é praça, não tem subestação, não pode ser praça Então aí, praça do Franz Café entre a rua 13, Sul e Avenida das Araucárias E tem até um ponto de ônibus aqui na praça E aliás, um ponto de ônibus com abrigo, viu? E é um abrigo bonito, moderno Todo no blindex, tudo certinho e conservado E um gazebo também, né? Isso Então assim Com um caramanchão muito bonito em cima dele É É uma praça pequena, mas é muito boa, realmente E vamos começar, né? Com as postagens que foram destaques na semana É isso aí Vamos começar com o Venderson Vieira Que chama a atenção dos fumantes de águas claras Que jogam a limba do seu cigarro no chão, né? Ele até fala, né? Jogue no lixo Ou leve pra sua casa e jogue lá Ou então até mesmo jogue no chão da sua casa, né? E o Luciano Rego Na segunda semana já consecutiva Ele continua testando aí a máquina fotográfica dele A câmera fotográfica dele E mandou uma série de belíssimas fotos aí Dessa vez ele focou em pássaros, né? Exatamente E tem um mico também E tem o quê? Um mico Para, gente! E o Thiago Colbert compartilhou uma publicação Da página do metrô do Distrito Federal Que mostra a estação Arniqueiras Nos anos de 93, 1993, 2002, 2004 e 2006 E aliás, por falar em parque ecológico Nós estivemos lá Conhecendo o trabalho que os servidores estão fazendo Com a construção das mesas para piquenique E também levamos as doações Que a AMAC conseguiu aí Junto a ferragens pontual E junto a Total Utilidades E além disso A esmerilhadeira que a própria associação adquiriu Que lindo, cara! Nós fizemos uma reportagem aí O nosso repórter Marcelo esteve lá E além de conferir as mesas Conferiu também o trabalho que é feito lá Que Águas Claras ganhou calçadas novas Isso aí todo mundo já está cansado de saber Agora a Pamela Costa, ela fez uma postagem aqui Referente à Rua Babassu Esquina com a Rua 25 Sul Onde mostra que algumas calçadas já estão rachando Devido ao pessoal que pega E vai estacionar seu carro por cima dela Que deselegante! E por falar em calçadas O Jason Pascoal ou Jason Pascoal Conta que esteve com a família Para um rapial em Águas Claras E ficou abismado com a falta de educação Dos maus motoristas Que passam por cima da calçada Quebram a calçada E ainda estacionam em lugar irregular Poxa, aí não dá, né? As calçadas recém feitas Já estão todas estragadas? Exatamente E o motorista que faz isso Não leva em consideração Que foi o dinheiro dele também Que serviu para construir essas calçadas É verdade A Deise Vasconcelos faz um chamado aqui Para as pessoas tomarem cuidado Ao descerem na Estação Águas Claras, né? A partir das 21 horas Porque houve um assalto ali nas imediações Corre, negada! De novo, cobramos aí Maior segurança para a cidade de Águas Claras A gente precisa de mais efetivo nas ruas Infelizmente E esse final de semana No dia 17 e 18 Aconteceu o segundo encontro PET Numa promoção do Bela Via Ali na Praça Rouxinol Foi um evento que contou com várias atividades Envolvidas especificamente para os PET Dos Águas Clarenses Agora Maria Dilsa Monteiro Camargo Postou uma foto aqui Que é uma tremenda sacanagem, sabe? Ela estacionou o carro dela Na Quadra 206 Ali na Praça Twin E quando voltou O carro dela estava desse jeito Ixi Tuberculose É E nos dias 12, 13, 14 e 15 de setembro Prepare-se No estacionamento da Unieuro Vem aí o Italian Festival Mamma Mia Um festival gastronômico Aqui em Águas Claras Com mais de 40 barracas Com expositores aí Com o melhor da culinária italiana Numa promoção aí Do Casa de Amigas Da Amac Dos Síndicos Online Da Chevus E da T061 Eventos Que conta com o apoio da Unieuro Mamma Mia Pois bem O John Kennedy Fernandes Ele teve uma ideia assim E pra muitos é uma coisa sensacional Ele comprou um quilo de ração E sabe aqueles saquinhos de din-din Ou sacolé Então Ele encheu um monte de saquinhos daquele E anda com eles Pra quê? Pra dar comida aos animais de rua Excelente iniciativa, viu? É E ele disse que um quilo de ração Deu mais ou menos 20 saquinhos De comida Olha que bacana E por falar em pet Então O Bruno Douglas Lopes Postou aí Comunicando a inauguração Do Brazilian Ice Cream Que fica ali na rua 7 Norte No Max É É um local fantástico Excelente Os melhores gelatos Que eu já provei E ele também vai estar No Italian Festival Inclusive No sábado Dia 17 Aconteceu lá O Gelato Pet Day Que foi uma promoção em conjunto Do Brazilian Ice Cream Com o Pet Fun Box Então assim Quem compareceu Pôde oferecer aí um gelato também Para o seu pet Gelato desenvolvido especialmente Para os animais Gente Um gato com coleira Eu nunca tinha visto E o Summer Quase Falcão Ele fez um alerta Ele aí É entregador Desses aplicativos Que fazem entregas rápidas Por bicicleta E ele anda preocupado aí Com a onda de acidentes Que estão acontecendo Em Águas Claras Envolvendo ciclistas Especificamente Ele postou a foto De um amigo dele Que foi atropelado Essa semana Aqui em Águas Claras E que está Num estado aí Grave Em função Desse atropelamento Então assim Pessoal Vamos tomar mais cuidado Aí com os ciclistas Apesar deles estarem Andando na ciclofaixa Na ciclovia O carro aí Fez uma conversão De uma hora para outra Na esquina Entrou na rua E acabou atropelando Aí o entregador Que termina aqui Mais uma edição Da sua TV a máquina Eu espero que vocês Tenham gostado E se gostou Dê um joinha Curta o nosso canal E divulgue para os seus amigos É isso aí Até semana que vem Tchau 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 Tchau